Bem pessoal, um rápido tutorial do Atuber, você vem e já instalou ele na sua área de trabalho, na descrição deste vídeo eu coloco o link Eu vou clicar nele e ele vai abrir uma tela, vamos aguardar ele abrir essa tela, tá bom? Como eu estou fazendo, estou utilizando muito o processador, ele demora um pouco mais Aqui está essa tela inicial, vou tirar esses ícones coloridos, eu não vou querer atualizar não E vou escolher Screen Record, pronto Aqui eu posso escolher a área que eu vou gravar, certo? O microfone aqui, eu estou usando o microfone notebook, por isso pega muito ruído, mas depende do seu ambiente Aqui diz onde vai o vídeo no final, ó O tipo de vídeo eu nem ligo muito, ele já tem aqui o WMV, está ótimo Você deixa aqui início retardado, 5 segundos, é bom minimizar no início Cursor Record para continuar vendo o mouse Chaves quentes, aparece F7, F8 e F9 para você operar No final vai aparecer um vídeo aqui embaixo Vamos abrir um PowerPoint Que trata desse tema Coloco ele para projetar a tela completa, está vendo? Mas eu tenho que ir lá no YouTube, eu posso apertar F7 Ou então vou aqui mesmo, ó Aperto F7 Tem alguns segundos para eu aumentar a minha tela Pronto, ele vai estar gravando essa tela, está vendo? Olha como ele está piscando vermelho Gravando essa tela, eu posso caminhar com ela, falar dos assuntos que estão aqui Inclusive roteiro, gravação de videoaula, como baixar E também fazer o canal No canal eu vou dar uma detalhada aqui, tá bom? Aqui você vai no seu Gmail, YouTube Seleciona seu canal Esse aqui tem informações, mas você pode não ter nada E aí você vai fazer essa camerazinha aqui para você postar Olha ela aqui Você vai enviar o vídeo Ele vai selecionar o vídeo onde você colocou Colocar título, miniatura, tá? Se para crianças ou não Pronto Nesse caso Aí o vídeo está gravado Você aperta F8 e ele para Mas nesse caso aqui eu vou mostrar Eu vou teclar no F8 Parei o vídeo Pronto, ele foi gerado aqui com esse número Terminação 720 Então eu posso apertar aqui Para ele reproduzir Para vocês ouvirem A própria gravação que eu fiz agora Está vendo? Então ele está reproduzindo Demora um pouco devido ao processamento Olha como ele está piscando vermelho Gravando essa tela Eu posso caminhar com ela Falar dos assuntos que estão aqui Inclusive roteio Gravação de videoaula Como baixar E também fazer o canal Ó, vou adiandar o vídeo aqui Para ele terminar Pronto, pessoal O vídeo está gravado Vocês podem mandar no seu canal Tá ok? Vou minimizar aqui E até a próxima